CONFUNDIR 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 CASAR 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 DIARIAMENTE 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 GERAL 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 ACORDADO 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 Sexto Maio 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 Voa 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 Ic 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 Croa 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 Confundir Confundir Casar Casar Diariamente Diariamente Geral Geral Acordado Acordado Sexto Sexto Maio 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 Voa 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 Ic 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 Croa 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 Recioso 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 Rico Guarda-chuva 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 Araia 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Tosse 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 Selva 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 Fio 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 Engenheiro 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 Basquetebol 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 Recioso Recioso Rico Rico Guarda-chuva Guarda-chuva Areia Areia Por aí Por aí Tosse Tosse Selva Selva Fio Fio Engenheiro Engenheiro Basquetebol Basquetebol Ou Estrangeiro 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Trabalho 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 Encontro 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 Moderno 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 Espero 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 Respeito 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 Febre 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 Problema 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 Ou Estrangeiro Estrangeiro Dor de Estômago Dor de Estômago Trabalho Trabalho Encontro Encontro Moderno Moderno Espero 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 Respeito Respeito Febre Febre Problema 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 Ignorar 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 desenhar 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 pilar 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 estranho 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 rapidamente 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 táxi 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 quer 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 próprio 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 Vésibol 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 Costa 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 Ignorar Ignorar Desenhar Desenhar Polar Polar Estranho Estranho Rapidamente Rapidamente Taxi Taxi Quer 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 Próprio Próprio Vésibol 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 Costa Costa Legal 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 Objetivo 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 Martelo História 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 Aceita 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 Linha 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 Bravo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora em breve agora em breve em breve em breve Morto 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 Legal Legal Objetivo Martelo Martelo História História Aceita Aceita Linha Linha Bravo Bravo Lado Fora Lado Fora Em breve Em breve Em breve Morto 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 Doce 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 Preferir 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 از PENT 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 DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE CONTAR 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 MANEIRA 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 LEVANTAR 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 CHINÊS 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 ENTRAR 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 Revisão 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 Doce Doce Preferir Preferir Pente Pente Do que Do que Contar Contar Maneira Maneira Levantar Levantar Chinês Chinês Entrar Entrar Revisão Revisão Dedo 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 Osso 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 Empresa 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Descasca 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 Suave 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 Venda 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 Tímido 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 Significar 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 Até 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 Dedo Dedo Osso Osso Empresa Empresa Desenho Animado Desenho Animado Descasca Descasca Suave 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 Venda 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 Tímido 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 Significo 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 A medida Acidente 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 Lançar 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 Vários 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 Diligente 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 Pacotes 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 Preenchir 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 Cidade 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 O suficiente O suficiente O suficiente Tal 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 A medida A medida A medida Acidente 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 Lançar Lançar Vários 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 Preencher Cidade Cidade O suficiente O suficiente Tal Tal Olavo 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 Gastar 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 Discurso 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 Qualquer 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 Remédio 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 Seu 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 Chateado 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 Fiume Fiume Filme 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 Expressar 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 Servir 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 Ao lado Ao lado Gastar Gastar Discurso Discurso Qualquer Qualquer Remédio Remédio Seu Seu Chateado Chateado Filme Filme Expressar Expressar Servir Servir Helicóptero 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 Vanhaer 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 Perigoso 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 Claramente Claramente Perdão Porquê 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 Louco 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 Perigoso 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 Banheiro Perigoso Claramente Cenário Perdão Perdão Porquê? Porquê? Louco Louco Espalhar Espalhar Corrigir Corrigir Interessante 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 Frase 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 Famoso 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 Anjo 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 Lago 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 Mladês 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 Uma vez Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Quadrinho 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 Através 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 Segue 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 Interessante Interessante Frase Frase Famoso Famoso Anjo Anjo Lago Lago Leves 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Quadrinho 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 Através 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 Segue 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 Parece 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 Diferente 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 VIAGEM 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 escapar 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 acima 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 que 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 vestem 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 dentro 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 metade 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 ladra-o 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 parece diferente 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 viagem viagem escapar escapar acima acima que que vestem vestem dentro 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 metade 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 ladra-o 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 leva 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 pertencer 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 de praia de praia de praia de praia já 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 cansado 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 lágrima 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 pesado 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 corrida 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 melhor cola 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 leva leva pertencer 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 de praia de praia já já lágrima Lágrima Pesado Pesado Corrida Corrida Melhores Melhores Cola Cola Espirrar 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 Poeira 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 Registro 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 País 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 Ódium 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 Privado 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 Nervoso 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Cronograma 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 Sétimo 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 Espirrar Espirrar Poeira Poeira Registro Registro País País Ódio Ódio Privado Privado Nervoso Nervoso Por favor Por favor Cronograma 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 Vizinho Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Querida 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 Aventura 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 Prática 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 Academia 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 Encontrar 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 Espaço 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 Sobre 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 Vizinho Vizinho Lidar com Lidar com Querida Querida Aventura Aventura Prática Prática Academia Academia Encontrar Encontrar Espaço Espaço Oposto Oposto Sobre Sobre Quarto 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 Prémio 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 Cultar 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 Continuar 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 Gravata 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 Lobo 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 Contra 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 Gosto 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 Contundente 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 Perulhento 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 Quarto Quarto Prêmio 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 Cultar Cultar Continuar Continuar Gravata 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 Lobo 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 Contra 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 Gosto 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 Contundente 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 Perulhento 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 Diferença 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 Baixo 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 Batata 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 Introduzir 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 Causa 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 Apreciar 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 Ainda 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 Greve Greve Ocultar 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 Tiro 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 Diferença 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 Baixo Baixo Batata 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 Introduzir 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 Causa Causa Apreciar 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 Ocultar. Tiro. Tiro. Outro. 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 Dimitri. 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 Trimestre. 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 Azidar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Urama. 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 Segundo. 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 Só. 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 Capitão. 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 Rápido. 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 Outro. Outro. Dimitri. Dimitri. Trimestre. Trimestre. Azidar. Azidar. Duas vezes. Duas vezes. Grama. Grama. Rápido. Rápido Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Tonte 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Estação 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 Certo 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 Retorna 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Machucar 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 Muito pequeno Muito pequeno Tonto Tonto Décima primeira Décima primeira Estação Estação Certo Certo Retorna Retorna Pedir desculpas Pedir desculpas Passar Passar Por sorte Por sorte Machucar Machucar Entrada 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 Estes 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 Momento 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 Pressa 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 Psoa Psoa Pessoa Pessoa Também 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 Favorito Empurrar 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 Museu 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 Entrada Entrada Estes Estes Momento Momento Pressa Pressa Pessoa Pessoa Também Também Favorito Favorito Empurrar Empurrar Da Da Museu Museu Senhor 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 Língua 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 Estilista 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 Entre Consertar 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 Com fome Com fome Conforme 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 Oitavo 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 É 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 Detínham 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 Gatinho Par 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 Senhor Senhor Língua 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 Estilista 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 Entre Entre Continua De Oitavo Oitavo A maioria, a maioria, gatinho, gatinho, par, par, crescer, 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 poema, 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 aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, favor, 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 Universidade Agência dos Correios Agência dos Correios Trazer 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 Desajo 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 Garagem 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 Cresceres Cresceres Poema Poema Aviso Sem Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Favor telling Universidade Universidade Agência dos Correios Agência dos Correios Trazer Trazer Desajo Desajo Mercado Mercado Garagem Garagem Milagre 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 Gritar 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 Valioso 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 Tornar-se 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 ASSUSTADO 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 FRIADO 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 RACHAR 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 QUADRA 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 REPARAR 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 ABRAÇO 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 MILAGRE MILAGRE GRITAR 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 VALIOSO VALIOSO TORNAR-SE 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 ASSUSTADO 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 FRIADO FRIADO RACHAR 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 QUADRA QUADRA RACHAR 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 ABRAÇO um ABRAÇO ROSA 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 Calma 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 Ons 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 Confortável 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 Manter 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 Máquina 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 Cuidado 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 Oceano 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 Cuidado 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 Primeiro, 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 rosa, rosa, calma, calma, onde, onde, confortável, confortável, manter, manter, máquina, máquina, cuidado, cuidado, oceano, 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 com um ouro, com um ouro, primeiro, 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 ganho, 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 lavanderia, 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 palácio, 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 ensinar, 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 tesouro, 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 saco, 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 juntos, 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 forma, 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 jornal, 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 círculo, 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 ganho, 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 lavanderia, lavanderia, palácio, 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 ensinar, ensinar, tesouro, tesouro, e, saco, 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 junte-se, junte-se, forma, 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 jornal, jornal, círculo, círculo, chão, 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 globo, 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 cava, 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 coragem, 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 escolher, 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 barato, Barato 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 Varres 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 Restaurar 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 Isto 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 Campo 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 Chão Chão Globo Globo Cava Cava Coragem Coragem Escolher Escolher Barato 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 Barres 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 Restaurar 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 Isto Isto Campo 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 Amarbo 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 Hábito Caminhava 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 Bastante 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 Pausa 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 Puxares 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 Graduado Além disso Além disso Além disso Além disso Aranha 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 Piloto 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 Amarbo Amarbo Hábito 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 Pausa. Puxar. Puxar. Graduado. Graduado. Além disso. Além disso. Aranha. Aranha. Piloto. Piloto. Computador. 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 Tradicional. 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 Compreendo. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Exposição. 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 Cedo. cedo cedo armário de roupa armário de roupa armário de roupa armário de roupa óleo óleo alguma coisa uma coisa CRIANÇA COMPUTADOR COMPUTADOR TRADICIONAL TRADICIONAL COMPREENDO COMPREENDO DE VÁRIAS DE VÁRIAS EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO CEDO CEDO ARMARIO DE ROUPA ARMARIO DE ROUPA ÓLEO ALGUME COISA ALGUME COISA ALGUME COISA CRIANÇA 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 SALVE 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 PERFEITO 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 ALTO 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 SÓLE 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 TIPO Tipo Kulhaita Deitar Dinheiro Dinheiro Sujeito Sujeito Pedir emprestado Pedir emprestado Salve Salve Perfeito Perfeito Alto Salve 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 Tipo Tipo Palme Colheita 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 Deitar Deitar Dinheiro Dinheiro Sujeito Sujeito Pedir emprestado Pedir emprestado Grande 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 Lir 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 Peça 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 Pegue 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 Paz 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 Juntos 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 Nava 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 Sempre 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 Silencioso 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar, arranhão. Grande. Grande. Ler. Ler. Peça. Peça. Pegue. Pegue. Paz. Paz. Juntos. Juntos. Nava. Nava. Sempre. Sempre. Silencioso. Silencioso. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Teatro. 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 Impostar. 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 Turante. 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 Ilha. 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 Século. 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 Estúpido. 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 Qual? 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 Nós. 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 Maravilha. Maravilha. Maravilha Maravilha Construir 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 Teatro Teatro Emprestar Emprestar Durante Durante Ilha Ilha Século Estúpido Estúpido Qual Qual Nós Nós Maravilha 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 Construir Construir Público 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 Banho Banho Divididos 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 Presente 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 Amendoem 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 Amendoim Unha 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 Guia 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 Escalar 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 Contagem 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 Restejar 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 Público Banho 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 Dividir Dividir Presente Presente Amendoim Amendoim Unha Unha Guia 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 Escalar 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 Contagem 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 Restejar 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 Difícil 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 Útil Galera Client Cuomo Comercer 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 Solitário 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 Fornecem 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 Pensar 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 Vida 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 Zé 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 aldeia 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 compa-quilhares 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 difícil difícil útil útil comparecer comparecer solitário solitário fornecem fornecem pensar pensar vida 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 deve deve aldeia aldeia compartilhar compartilhar discutir 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 parabens 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 xadrez 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Tamaño 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 Mayo 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 Caverna 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 Coisa 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 Desde A Passatempo 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 Discutir Discutir Paravance Paravance Xadrez Xadrez Faculdade Faculdade Tamanho Tamanho Maio Maio Caverna Caverna Qualquer coisa Qualquer coisa Desde há Desde há Passatempo Passatempo Ordem 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 Murciaria 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 Jovem 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 Ambos 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 Importante Importante Aluno 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Envergonhado 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 Vela 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 Ordem Ordem Mociaria Mociaria Jovem Jovem Ambos Ambos Importante Importante Aluno 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 Algum lugar Algum lugar Mais distante Mais distante Envergonhado Envergonhado Vela 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 Capaz 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 Solo 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 Geleia 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 Frequentemente 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 Passado 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 partida 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 troca 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 mingai 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 negrau 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 delicioso 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 capaz capaz solo solo geleia 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 frequentemente frequentemente passado 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 partida 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 troca 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 mingai 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 negrau 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 delicioso 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 devo 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 De quem? De quem? Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Recusar 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 Mal 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 DOR 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 Arrumado Deixai 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 Mente 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 De quem? De quem? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Recusar. Recusar. Mal. Mal. Dor. Dor. Arrumado. Arrumado. Deixei. Deixei. Mente. Mente. Balanço. Balanço. Permitir. 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 Grosseiro Golpe Ambulância 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 Lenço 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 Mover 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 Poderia 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 Lista Explicar Permitir Grosseiro Grosseiro Golpe Golpe Ambulância Ambulância Lenço Lenço Mover Mover Poderia Poderia Bolha Bolha Vista Vista Explicar Explicar Esperar 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 Frustrar Medo 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 Amigáveis 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 Reclamar 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 Usualmente 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 Apesar 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 Honesto 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 Acreditam 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 Castelo 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 Esperar Esperar Frustrar Frustrar Medo Medo Amigáveis 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 Reclamar 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 Corte Rosado Amigáveis Apesar UR Caldo Ono Dom Mi Na loja Acreditam? Castelo Castelo Parede 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 Meção 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 Tor 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 Sai 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 Brilho 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 Perdoar 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 Assim, 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 assim. Fanha. 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 Nunca. 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 Parede. Parede. Menção. Menção. Tor. Tor. Sem. Sem. Brilho. Brilho. Perdoar. Perdoar. Preguiçoso. Preguiçoso. Assim. Assim. Falha. 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 Nunca. 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 Movimento. 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 muito, 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 grau, grau, grau. grau, sentar, 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 inteligente, 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 inteligente inteligente vencedora 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 criou 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 sombrio 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 ouvir ouvir movimento movimento excitar excitar muito muito grau grau sentar sentar inteligente inteligente vencedora 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 criou 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 sombrio 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 classe 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 dor de dente rusa dor de dente dor de dente rusa 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 Rude Conter 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 Mesa 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 Terrível 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 Brilhante 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 Sangue 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 Senhorita 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 Faixa Faixa de pedestre Classe Classe Dor de dente Dor de dente Rude 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 Conter 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 Mesa 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 Brilhante Bem Das Clic Evil Brilhante Lagoa 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 Placa 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 Rocha 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 Culpa 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Precisar 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 vai 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 estante 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 ensolarado 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 lagoa lagoa placa placa rocha rocha culpa culpa cópia de cópia de confiar em confiar em precisar 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 vai 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 estante 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 ensolarado ensolarado vem atrás ilo atrás 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 cozinha 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 Mordida 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 Exceto 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 Conhecer 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 Chato 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 Dormir 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 Cicar de pé 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 Trencar Trancar Esqueço 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 Atrás Atrás Cozinha Cozinha Mordida Mordida Esqueço 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 Conhecer Conhecer Chato Chato Dormir Dormir Ficar de pé Ficar de pé Trancar Trancar Esqueço 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 Casal 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 Março 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 Trabalhos 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ciência 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 Pote 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 Somente 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Dicionário 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Casal Casal. Março. Março. Trabalhos. Trabalhos. Porquê? Porquê? Ciência. Ciência. Pote. Pote. Somente. Somente. De qualquer forma. De qualquer forma. Dicionário. Dicionário. Pasta de dentes. Pasta de dentes.